Música Nós estamos aqui com o delegado Gustavo Coutinho, ele que é o titular da Decarga, aqui na cidade de Feliz Santana. Também a delegacia que abrange várias cidades no interior do estado. Delegado, mercadorias foram apreendidas aqui em Feliz Santana em uma transportadora. O senhor pode dar mais detalhes? Mais um galpão estourado aqui pela Decarga, aqui nessa vez no Sítio Matias, ao lado do campo do Jaime. É uma carreta que a gente estava descarregando, recebemos a denúncia, a equipe da Decarga estava no local e conseguiu fazer essa apreensão aí da carreta já descarregando. Cerca de 20 toneladas de produto, avaliados em mais de 500 mil reais. Todo esse produto veio da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. É muito comum, esse tipo de fosso e calo Viva Feliz Santana. E aqui no Galpão funcionava um centro de distribuição. Toda mercadoria era descarregada e depois distribuída para pequenas cidades no interior da Bahia. O proprietário aqui foi localizado, delegado? O proprietário não estava no local, tivemos contato apenas com o motorista, que vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser ouvido. Mas já temos a identificação, tanto do proprietário, quanto a pessoa que alugou o galpão e do transportador. Duas carretas foram trazidas, vieram de Nova Serrana aqui para a Feira de Santana e um caminhão também já estava sendo carregado, estava sendo carregado para levar essa mercadoria para onde? Exato. Duas carretas, uma estava vazia já, certamente já descarregaram, já fizeram a distribuição e a segunda foi flagrada no momento que estava fazendo o descarrego dessa mercadoria. Tem um caminhão pequeno que estava pegando a mercadoria e ia caminhar para o hospital de Sergipe. No total, quantas toneladas? Cerca de 20 toneladas. Avaliado em quanta carga? Em meio milhão de reais. E qual o destino dessa mercadoria agora? Toda a mercadoria vai ficar apreendida, vai ser feito um alto de depósito para os advogados das marcas até que a justiça decida o que vai fazer com essa mercadoria. Quais as marcas falsificadas que foram apreendidas? Várias marcas famosas, Carme e Stephanie, Nike, Mizuno, Alistar, várias marcas olímpicas, geralmente para falsificar marcas famosas, marcas caras, para poder vender esses produtos falsificados. Delegado, muito obrigado pela atenção. Aqui é o Acordo da Cidade e, portanto, aqui é o depósito onde a mercadoria foi apreendida. Ali na parte externa tem duas carretas e também tem esse caminhão que está sendo carregado com mercadoria. Aqui são as marcas famosas, exemplo de Adidas, tênis da Nike, Fila. Aqui tem o Olímpicos, sandália Lacoste, aqui sandália Havaiana também, é infantil. Aí, portanto, mais um trabalho sendo feito aí pela decarga da cidade de Feira de Santana. E aí, portanto, mais um trabalho sendo feito aí pela decarga da cidade de Feira de Santana. E aí, portanto, mais um trabalho sendo feito aí pela decarga da cidade de Feira de Santana. E aí, portanto, mais um trabalho sendo feito aí pela decarga da cidade de Feira de Santana.